Oi gente, como é que vocês estão? Olha eu aqui outra vez. Bem, eu tô fazendo esse vídeo hoje só pra vocês verem como é que tá meu cabelo, ó. E também dou algumas explicações de algumas coisas. Eu aparei meu cabelo aqui embaixo, aqui na parte daqui, ó, tem mais ou menos uns 8 dias ou 10 dias, eu não me lembro, tá? E comecei um tratamento, tem mais ou menos 6 dias, 7 dias, tá? Esse outro tratamento que eu tô fazendo, ele promete fortalecer as unhas, o cabelo e também mexe com o vício da pele. Ó, assim, eu não vou dizer o nome, mas se você pesquisar, você já vai saber mais ou menos o que é, mas eu não vou confirmar pra você agora. Porque eu agora vou fazer assim, eu vou fazer o tratamento, vou mostrar o meu antes, meu antes vai ser esse daqui. E na hora que eu já aparei meu cabelo, com 6 dias, já tô vendo uma diferença, com 6 dias, minha unha, que tava todas quebrando, todas quebrando, eu já percebi que ela tá botando já a carinha de fora, né? Não tá dando, não vai dar pra ver no vídeo, ó. Não vai dar pra ver no vídeo, não. Elas, elas já estão botando a carinha de fora, tá? Eu não ligo muito pra negócio de unha grande, não, mas como esse remédio vai mexer também com as unhas, então, nada a ver, né? Assim, eu aparei meu cabelo aqui porque eu não gosto de cabelo crescendo de ponta, eu gosto de cabelo crescendo reto. Mas, depois desse tratamento, eu vou dizer se ele crescer como ele quiser, sabe? Se ele quiser crescer de ponta, contanto que ele fique comprido, é o que me interessa. Pra poder provar pra vocês que as coisas que eu tenho falado aqui no canal, e as coisas que eu tenho falado lá no grupo do Facebook, é realmente verdade, tá? Minha franja, esses 60 dias, eu já cortei minha franja umas três vezes, gente. O cresce-trat é bom, mas eu tô agora com outro tratamento. Depois eu vou dizer pra vocês como é que vocês vão achar. Ó, eu tô sentindo que o meu cabelo, em seis dias, já deu uma pequena encorpada. Imaginem, meu cabelo encorpado, imaginem, ele já tá encorpado, vai ficar mais ainda, né? E a raiz já deu outra crescida. É porque cabelo cacheado, vocês já sabem, né? Fator encolhimento. Quando ele tá molhado, ele fica todo retinho, mas quando ele enxuga, ele fica assim, tá? Meu parecer do chá de jaborandia é uma maravilha, o chá de jaborandia. Eu agora faço assim, eu faço uma equitação, um colo de rícino misturado com outro óleo vegetal. No caso, vai ser o de mutamba e um pouco do amêndoa doce, tá? De amêndoa doce. Eu misturo, passo no colo cabeludo. Depois eu vou no banheiro, lavo meu cabelo como de costume, tá? E quando eu termino de lavar o cabelo todo, hidratando, fazendo tudo, aí o que é que eu faço? Eu pego o chá de jaborandia e molho o meu couro cabeludo, molho nele todo. O que eu percebi no meu cabelo é que os cabelos brancos e as pontas do meu cabelo estão assim, meio que marrom. Quando bate o sol, ele fica com aquela cor chocolate linda. Chá de jaborandia, gente. Chá de jaborandia. Pode fazer. Tá? Se você quiser botar jaborandia misturado no seu shampoo, se você que lava com shampoo, né? Se você quiser botar jaborandia lá, pode botar. Porque jaborandia é antiqueda. Fortalece o fio e ativa o crescimento. Então, tudo que eu uso é para a saúde do colo cabeludo e saúde dos fios. Ah, mas seu cabelo não tá brilhando, menina. Sim, ele tá sujo. Mas eu não tô nem aí se ele tá brilhando, não. Eu quero que ele seja ele. Meu cabelo é ele. Agora sim, gente, ó. Quando eu faço, eu não tô com paciência de fazer fitar, de botar um creme, com algum óleo, alguma coisa. Aí os cachos ficam arrumados, ele fica brilhando. Mas a partir do momento que ele vai ficando sujo, que vai perdendo a hidratação, né? Que a gente põe no primeiro dia. Aí ele começa a ficar normal. O meu cabelo é assim mesmo. Meu cabelo é crespo, é tipo 4. E ele gosta de ficar assim. E eu não tô nem aí. Mas quando bate o sol, olha. Olha os cachos aqui como tá, ó. Quando bate o sol, nossa, a cor fica uma coisa linda. Cor de chocolate. Depois que eu comecei a usar o chá de aborandi. Que além de ativar o crescimento, ele faz o cabelo crescer, fortalece o fio do cabelo, fortalece o vulgo capilar. E além desse tratamento que eu tô fazendo, ainda usar chá de aborandi, querida, esse ano de 2018 promete nesse canal, tá? Quanto é... Como é que chama? Os outros tratamentos tônicos de gengibre, eu vou continuar usando. Só que um tempo uma coisa, outro tempo outra. Agora eu tô com chá de aborandi. Tônico de aborandi. Você vai pegar um litro de água, colocar três colheres de chá de aborandi, botar água pra ferver, depois você põe lá as três colheres de aborandi, né? E aí você deixa ferver no mais cinco minutos, abafa e deixa esfriar. Põe na geladeira e toda essa folha com o cabelo. Põe. Fica com cheiro de aborandi maravilhoso o cabelo. Tá? Fica com cheiro de aborandi. Não fica com cheiro ruim, não. Fica com cheiro legal, de Amazônia. Tá? E, realmente, o corte que eu já dei aqui embaixo, já tá começando a... Ó. Vendo, ó. É porque cabelo cacheado é assim mesmo. Ó, gente, ó. Já tá começando a crescer de novo. E com 30 dias eu volto pra mostrar o tamanho do meu cabelo. Porque hoje... Hoje é o antes. Daqui a 30 dias será o depois. E cabelo cacheado, quando cresce, ele faz assim. Sabe? Ele fica mais sábado do jeito que eu gosto. Bem alto. Tá bom? Então, esse é meu tutorial de hoje. Continue fazendo as coisas que eu explico aqui no canal. Continue fazendo as coisas que eu explico lá no grupo do Facebook. Que vocês vão ver que é realmente uma maravilha. Tá bom? Lembre-se. Alimentação segura. Frutas, verduras, legumes. Procure sopa fitness. Procure comer coisas saudáveis, tá? Baixe o carboidrato. E que vocês vão gostar de como vai fazer seu cabelo crescer. Tá bom? Muito mais e muito mais forte. Obrigado. Esse é o meu vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Feliz 2018. Tchau. 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 Tchau.